Música 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 Bora porra Uhul Muito top, muito top Muito, muito, muito top Isso aqui Não tem preço não Não tem dinheiro no mundo que pague Um negócio desse não Pra muitos É sofrimento Pra nós aqui Diversão pura Não tem preço não Turma do Padre Ciclo, o maior canal do Brasil Dando um show aqui em Primavera É pau Música 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 Vai começar a trilha top De gravatar pra Primavera É o véio Vamos ver se esse render vai daqui Passando a lama de Kiko, né? Vamos embora Vamos embora com o cacete Vai comer agora É pau A partir daqui Termina o asfalto Começa a pista Vamos embora Pau na máquina É a partir daqui agora É papo Olha que da hora Eita, porque uma partida aqui o bicho pega Vamos esperar aqui A turma pra chegar Pra poder Ver como é que passa por aqui A partir daqui, meu amigo Começa a bagaceira É pau, meu amigo Vamos aqui Vamos aqui Numa trilha De gravatar Pra primavera Muita chuva Por aqui Aproveitando Eu tô aí, né? Na verdade Gravando o vídeo De uma maneira diferente Um tipo de filmagem diferente Super view A imagem mais ampla Então comenta aqui Se essa visão Que vocês estão vendo aí na câmera Ela é boa pra filmar Beleza? Vamos começar a bagaceira Olha pra isso aqui Começou bem Vamos ver como é que passa aqui Os quadriciclos e o TV É pressão, papai Você tá na turma do quadriciclo O maior canal do Brasil É raso É raso É raso Já tá quase afogado ali Edson pequenininho Olha pra ali Meu Deus do céu Vai na direita, né? Aqui, é aqui Edson Vem de renegade mil, papai Vem de embora Chama Boa, Edson Ó a cobra Ó a cobra Ó a cobra Ó Não Não É melhor É sozinho não Meu amigo Vem que bocheiro Moramos fartados Enganchou na roda Com o meu apoio Todinha aqui, ó Ó pra isso Pera aí Pera aí Vai mais aí, pô Vai mais Vai mais que não fica maneiro É, olha o olho Olha, pô Vai Vai Aê Vai, vai Passa, amigo Vai 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 Nossa, passou, papai Quem vai passar tá aqui Vamos embora Vamos tentar passar ali agora, papai Vamos embora Vê se Aguenta a pau Vai, vai pra lá, Edson Pode falar, papai Pode falar, papai A rocha Pode ir pra ele, pode ir pra ele Pode ir pra ele Vai Uou Outra vez do pecado Vai O que passa é ele papai É pau Desça, pode descer, vá simbora Dale, dale, dale Vai, dá a ré e bota pra tua esquerda, vá Vá, vá, aê, vá simbora Vá, agora pra frente e pra sua direita Vá simbora De boa Suspensão trabalhando Tá bonito, tá bonito de vez Na manha, aí simbora Vai, vai Vai de vez, vai de vez Vai Vai, vai Pode ir Tu vai ter que ir de vez, vai de vez, de vez, de vez, de vez De vez, porra Tem Aí sim, é pressão papai Vá, vai Vamos lá. Ai, categoria Vamos embora O Renegade aí na frente Tá Com a cor Só completamente rasgada Por causa do arame tarpado Vamos ver se consegue concluir a trilha Mas ali, de fato, a maior cinética já era Vamos ver Tá em L 4x4 Vamos lá Chama Algo e bravo Aí sim, papai Deixa eu filmar, turma, ali Que coisa linda Chama de ronda Olha onde tá no Renegade Que coisa linda E aí E aí Rápis punido, punido, aí sim, chupa de polares, chupa de polares, chupa de polares, ha 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 ha, categoria, 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 ha 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 ha, aí sim, lá, vem de Honda, aqui, quem tá comendo lama é ele, chupa, aí sim, papai, isso é tuba do quadriciclo, vamos embora! Epa, papai! Isso é bom demais, meu amigo! Isso é top! Não é doido! Aí o cara vem pra primeira trilha, pra inaugurar o RZR, hein? Olha pra isso! Chama! É pau, papai! Isso é toma do quadriciclo! E aí E aí E aí E aí E aí Aí você vê Eu só tô correndo um pouco mais aqui E aí Justamente por causa da suspensão independente, né? Esses quadriciclos automáticos, todos eles Tem suspensão Tem suspensão independente, isso é muito bom Porque Você consegue ultrapassar obstáculos De maneira Muito mais confortável E logicamente bem mais rápido Não é pau Aqui eu já botei em L Manoplazinha top aqui da Condes 4x4 no painel Já acionei aqui E vamos ver O que é que sai aqui, né? Tá de boa, tá de boa Mas aqui na frente É a lama de Kiko, meu amigo E aqui é onde... Vixe Maria! Vamos ver Aqui na frente é a lama de Kiko, viu? Bora! Ó pra aí Entra! É aí, viu? Entra! Vamo simbora Nossa senhora E aí, boto? A bloca tá ali, né? Subia stop assim, né? Vamo ver aqui, né? Aqui já ficou Já ficou Já ficou Ó pra isso Ó pra aí Até ali Até ali Até ali Sabe aquele que mata ali e saiu Eu vou desbarar Eu acho que vai Será que vai? Será Ellen 4x4 E pau dentro É punk, meu amigo A lama de Kiko é pressão Ó pra isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não vai não Vai Ó pra aqui Nossa senhora Ó pra aqui Ó pra aqui É Dá pra voltar? Vamo ver se dá pra voltar Se não vai ter que puxar com o bicho Oxi Ó pra aqui Ontar minha perna Vamo ver Eu acho que não vai não Vici Dá ré aqui Vai nada Vai não Vai Cepou 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 Só puxando Aqui é pressão Lá vem Edson Vem Pode vir Pode vir Pode vir Aê Vai Tem condições não Vai Edson Vai que eu vou acelerando Vai 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 É lama, meu amigo Vai Vamo Vamo Ó pra aqui Ó pra aqui Onde ele se repou Vamo tentar Saia aqui agora de boa Bora É É mas não tem condições não É mas não tem condições não E aí Guilherme Ele vai Ele vai Ele vai Depois é boa Até aquele pé ali Aquele galho ali É lamba De lá pra lá é duro É pressão mesmo Vamo 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 Aí sim É Não tem condições não Olha Como o bichinho ficou Cepou 625 Vamo pra aí Não passa não Vamo Arrodear Porque Aí é impraticável Lama de Kiko Mais uma vez Vencendo aí os trilheiros Vamo Oi Oxe Já ficou papai Oxe Oxe Já era Tu é doido homem Ó pra isso Ó Ó Ó Ó pra aqui Isso é primavera papai Aqui Já ficou Alexandre tentou me ajudar aqui ó Já ficou ali também Ó Vai Vai Rebocando ali ó Ué Outra chega lá Tem alguém Chega lá Ó Ó pra aí Oi Oi Eu vou Ó Ó Operação Resgate Ó O Renegade chegou até aqui Vou tentar tirar o meu ali agora Ó O Renegade veio me puxar aqui e agora outro mil vai me puxar o Sefossi e o Renegade tá do teu lado aqui Cama É pressão papai Olha pra isso Isso sim Isso sim É uma tolada Meu velho Isso sim Olha pra isso Ó Ó Que pressão papai Muito top velho Muito top velho Muito 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 top velho Isso aqui Não tem preço não Não tem dinheiro no mundo que pague Um negócio desse não Pra muitos É sofrimento Pra nós aqui Diversão pura Não tem preço não Tomando o Padre Ciclo O maior canal do Brasil Dando um show aqui em Primavera É pau Show Vamos passar aqui agora Com o Sefoss nessa água Ela tá tudo mais ou menos aqui Tá pronto Chega aí Chega aí O filtro de ar A entrada do filtro de ar Desse quadriciclo Desse quadriciclo de Sefoss De 625 pra baixo É embaixo do banco Então tem que ter muito cuidado Quando for passar em Alagado Para não Não pegar aqui A entrada do filtro de ar Pelo manual Recomenda-se a água Exatamente aqui Então Tem que se ligar Vamos tentar passar agora Vamos ver como é que sai Vamos lá Vocês viram aí Vocês viram como é que eu passei Coloquei o peso pra trás Justamente pra levantar um pouco Da frente do quadriciclo Passou de boa Mas tem que se ligar aí Porque conforme o manual Do quadriciclo Só pode passar com água Submergir apenas o assoalho Desse quadriciclo Desse quadriciclo Desse quadriciclo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passou na cartega. É a hora de lavar o radiador. Que massa! Aí é Alexandre, papai! Bora, papai! Bora! Eita bolha! Aí sim! Aí sim! Aí sim! Eita bolha! Daí! Daí, daí! Ali tá pronto! Olha pra ali! Olha pra ali! Passa aí! Na esquerda! Vou tentar! Vai! Eita! Lá vai ao novo! Vamos ver ali! Opa! Melhor o GPS todinho aqui! Já rodamos 56km! A trilha toda é 139km! Pra limpar! Limpar aqui também! O painel! Lembrando que tem uma película aqui que eu botei! Uma película justamente pra não arranhar, né? Aqui tá com uma película! Vamos ver! Vamos ver! Uma lama dessa! A temperatura aqui ó! Que leve! Vamos ver! 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 Num um quadro e ciclo! É! Pau! Olha o pralichinho rodinha! Eita bagaceira! Só presta assim, papai! Eita! Olha o pralicho! Vê pra ir Eita papai Vai 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 passando o primeiro Vai Vai abrindo É pau R R , é R Boa! Isso é bom demais meu amigo Vai pra isso Tá o lixo, viu? Olha Olha Opa Ema Só presta assim Só presta assim É pau papai Isso é primavera Bora Aí é pressão papai Isso é primavera papai Isso é capital da trilha É pau Isso aqui é primavera Tu tá no paraíso Tu tá no paraíso e não sabe papai Olha pra isso que tem aí na frente Meu Deus Vamos embora 4x4 Painel ali Ativou L E agora o bicho pega É pau É pau Tu é doido Que coisa linda papai Olha pra isso Olha pra isso Tu é doido Olha pra isso Maria do céu Isso é lindo Tá dando show Vai ali É pressão Já ficou um ali Ficou Vamos lá Vamos lá O quadricito tá lá embaixo E olha a turma Tudo enganchada aqui Vamos lá Sensacional Turma do quadriciclo Um abraço aí Pra galera Do Amazon Pair de Clube Show Olha aí Olha aí Olha aí Chama Tudo bom Olha aqui Eu mexo aqui com Um 4x4 aqui Aqui passa Aqui não tola não Olha aí 4x4 é pressão Lá vai o de Honda Aqui Lá vai o de Honda Epa Rolinho a pressão Aqui também Vamos filmar lá O JuTV Vamos lá Vamos lá É lindo papai É lindo Isso é turma do quadriciclo Dando show aí De imagens Pra vocês São muito merecedores Dessas imagens tops Vamos vibrar galera Vamos vibrar Porque a vida é uma só Tem que curtir Tudo passando aí A vida é uma só A vida é uma só Então curta a sua vida Como se não houvesse amanhã É o que a gente faz aqui É turma do quadriciclo Olha aí Lá vem Guilherme Vem Chama Chama Categoria Vai 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 Vamos embora É lama até umas horas aqui Meu pai Vamos lá Botou em L Tirou o 4x4 Pra ficar mais emocionante Vamos embora É no 4x2 É no 4x2 papai E aí meus amigos Estou encerrando esse vídeo aqui Agora Que a gente ainda vai pegar Muita trilha à noite E GoPro e noite Não combinam Então a gente ainda Tá fazendo um churrasquinho aqui Essas imagens Lindíssimas Aqui da cachoeira do convento Em primavera Muito obrigado A você que assistiu o vídeo Até aqui Turma do quadriciclo O maior canal de quadriciclos Do Brasil Sempre misturando aí Vocês viram nesse vídeo Tinha Canan Tinha Polares Tinha Cefalse Tinha Honda Tinha tudo Tinha tudo meu amigo Como vocês viram O Cefalse Deu um show A parte Muito bom o quadriciclo Aí também Vocês puderam ver O desempenho fantástico dele Muito obrigado A turma da Da Fonte Esteve junto com a gente Aqui ó A turma tá ali Em cima No churrasquinho No churrasquinho Muitíssimo obrigado Guilherme E sua turma Sensacional A trilha foi Foi de hoje Tá sendo maravilhosa Se liga aí Turma do quadriciclo Maior canal de quadriciclos Do Brasil Encerrando o vídeo Com essa Lindíssima cena Aqui Cachoeira do convento Primavera Pernambuco Brasil papai Vem com a gente Se você gostou do vídeo Deixa teu like Aqui embaixo E comenta Comenta o que você Mais gostou Nesse vídeo Pra que eu possa Até Fazer outros conteúdos Pra vocês Do jeito que vocês querem Então Comenta o que você Gostou desse vídeo E o que você Quer ver também Na turma do quadriciclo Beleza Se liga aí Turma do quadriciclo Maior canal do Brasil É papai